Caramba, eis que cedo venho, guardo o que tem para que ninguém tome sua coroa, porque em verdade vos digo que os últimos dias seriam dias trabalhosos, muitos procurariam e não achariam, e digo também que o último dia ninguém sabe, nem o Pai, nem Deus, só Deus que está no céu, e digo, vigiais, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor pode voltar, ele pode chegar a qualquer hora, olha aqui, veja as nuvens do céu, tudo preto, poucas pessoas na rua, Jesus disse que onde tiver um ou dois no nome dele, ele estaria, que ouvir barulho de guerra, tumores, todas essas coisas, não se preocupais que ele não tinha chegado ainda, o que diz também que nos últimos dias muitos procurariam por ele e não achariam, pois Jesus voltou, o arrebatamento está próximo, guardai, guarde vossa coroa para que ninguém tome, é isso aí, amém. Eu disse também que nos últimos, que Deus, quando fosse pregado a palavra dele no mundo todo, aí viria o fim, e será que nós já estamos no fim? Será que a palavra de Deus um já foi pregado no mundo todo? Falou!